Bom dia pessoal, estamos aqui na Prefeitura Municipal com a superintendente regional, Felipe Santana, Flávio Ricardo. Vimos trazer hoje uma excelente notícia, que é a confirmação, a reabertura do Banco do Brasil em Mairi, após tantos anos, porque dois anos é para a gente que é mairiense, que gosta da nossa cidade, é uma eternidade. Mas nunca é tarde para ser feliz e hoje é um dia de felicidade para todos nós mairiense. Acredito que Mairi hoje está dando um passo importante para retomar a sua economia de forma produtiva, de forma mais consistente, com a reabertura do Banco, que vai oferecer a nossos clientes todos os serviços que eles ofereciam com sua plenitude, o mais breve possível. Temos um processo de licitação, da questão da reforma, mas com certeza até o final do ano teremos esse Banco Funciono na plenitude. Agradecer a todos os envolvidos nesse processo, Câmara de Vereadores, comerciantes, independente de qualquer partido político, o envolvimento de todos os munícipes mairiense, na figura dos vereadores, na figura das comunidades, associações. Nosso prefeito de João Bope, José Bonifácio, que realmente foi um parceiro espetacular com o Banco do Brasil, nesse todo esse período aí, mantendo conosco a folha. Em breve também, com certeza, compromisso do prefeito, compromisso do nosso superintendente, estaremos reativando o consignado da Prefeitura Municipal junto ao Banco do Brasil, que é uma alegria a mais ainda para os servidores municipais. E só agradecer, agradecer a Fábio Ricardo aqui, nosso superintendente, que se empenhou pessoalmente, comprou essa briga, e está aí o Banco, hoje, com a posição firme e decidida de reabertura. Agradecer a todos os envolvidos nisso, todo esse processo, que já vem de um ano, um ano e meio atrás, essa briga dos cidadãos mairiense pela reabertura do Banco. E hoje a gente tem a felicidade e a satisfação da presença do nosso superintendente, dessa boa notícia aqui, ao Prefeito Municipal. Parabéns, Mairi.